Essa filha é um absurdo, né? Hum... Na minha época não era assim. As pessoas eram tratadas com respeito. Eu vou ter que discordar do senhor. Antes da criação do SUS na Constituição de 1988, era muito pior. As pessoas só tinham atendimento se pagassem por um médico particular ou se fossem asseguradas pelo INPS. As mais carentes e os trabalhadores sem carteira assinada não tinham direito a nenhum tipo de tratamento. Mas com o SUS não é a mesma coisa? Com o SUS é um pouco diferente. O senhor sabia que todo mundo usa o SUS? Ah, isso não mesmo. E esses políticos cheios da grana não enfrentam essas filas? Eu vou explicar. O SUS não se resume às filas dos postinhos e unidades de saúde. Na verdade, o SUS tem seu ponto forte na prevenção das doenças. O senhor sabia que a vigilância sanitária que garante a qualidade dos produtos nos supermercados, farmácias, lanchonetes, é coordenada pelo SUS? Esse é um serviço que ajuda a prevenir várias doenças. Outra área de atuação do SUS é por meio do controle de epidemias, nas campanhas de vacinação. O SUS também faz o controle de pragas, insetos e animais nocivos ao ser humano. O SUS ainda promove a pesquisa de novos tratamentos, procedimentos e medicamentos. Outra área de atuação do SUS é nas campanhas para doação de sangue, órgãos, campanhas anti-tabagismo, transplantes. Uai, senhor! Então tá por toda parte? Não é só fila, mas tem a tal da prevenção, da educação. Tu sabia disso? Mas se bem que as filas podiam ser menor, né? O maior problema do SUS está longe de ser as filas. Falta melhor distribuição de verbas para as diversas áreas cobertas por ele. Na Inglaterra e em vários países da Europa, tanto ricos como pobres utilizam o sistema de saúde pública. Sabia que até o príncipe nasceu em um hospital público? Se aqui fosse assim, eu tenho certeza que ia melhorar. Precisamos entender que o SUS é de todos nós. Pagamos impostos e temos direito a serviços de qualidade. Temos que nos mobilizar e reivindicar de forma séria a melhoria dos serviços prestados pelo SUS, tanto do governo quanto dos profissionais ligados ao SUS. O senhor já ouviu falar dos conselhos de saúde? Todo município brasileiro tem esse órgão, mas pouca gente conhece. As ouvidorias de saúde e promotorias públicas também dão apoio para fiscalizar e até exigir nossos direitos. Próximo! Posso? Não é de ver que chegou a minha vez? Até mais, hein? Prometo que agora eu vou prestar mais atenção no trabalho do SUS. Tchau! 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 Tchau!